Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês três notícias. Uma que massinha, uma sensação, bate mais um recorde na carreira. Também vou mostrar pra vocês que João Gomes explica aí um pouco da sua voz. Também vou mostrar pra vocês que James Blunt pede 20% da música Coração Cachorro e o assunto repercute nas redes sociais, vem entender. Mas antes do meu dia o assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas, se tem uma música que está fazendo grande sucesso na atualidade é a música Coração Cachorro, ela que é interpretada por Avenivine e Matheus Fernandes. Porém, como vocês sabem, essa música é uma versão de uma música internacional que eu já até trouxe um vídeo aqui explicando pra vocês não só essa música que ganhou essa versão como uma música também interpretada pela banda Calcinha Preta no ano de 2007 para 2008. E aqui, sei lá no site do G1 que James Blunt vai ter 20% da porcentagem da música. Autores de Coração Cachorro cedem 20% da autoria de forró para o inglês James Blunt. Os autores da música Coração Cachorro cederam 20% da renda da autoria da música para o cantor inglês James Blunt. O forró lançado em 2021 tem um refrão com a melodia de Sammy Mistake, balada do músico britânico de 2007. As duas partes negociaram um acordo extrajudicial de forma amigável. A informação foi confirmada pela Medalha Editora, empresa cearense que administra os direitos dos seis autores brasileiros de Coração Cachorro. A medalha cuida dos direitos junto com a Universal Editora, que também confirmou o acordo com o G1. A Sony Editora, que representa os direitos de James Blunt, já havia informado ao G1 que o inglês e os autores brasileiros estavam acertando os termos do contrato. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, James Blunt vai ter 20% da música. E eu não sei aí qual acordo foi que fizeram aí entre os outros, porque tem vários compositores nessa música que dão 20 pra um, 20 pra outro, 20 pra outro. E enfim, rapaziada, o bom é que esse acordo aí foi de forma amigável e não foi lá na justiça, né, velho? Já pensou se essa moda pega? Tem muitos brasileiros aí que tá ferrado, viu, isso é dano. Mas enfim, rapaziada, o que é que vocês acharam aí da atitude de James Blunt? Vocês acham que ele fez certo, fez errado em ter os 20% aí da música Coração Cachorro? Deixem aqui embaixo os comentários, pro seu comentário ele é muito importante. A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é que João Gomes usou seus stories lá no Instagram, em tom de brincadeira ali, ele falou um pouco sobre sua voz, dele não ter a melhor voz, não ter a melhor equipe, mas é aquilo, né, rapaziada, quando o público quer, não importa. Às vezes você tem a melhor equipe, tem a melhor voz, tem a melhor produção, tem tudo de bom, velho, mas o sucesso não chega, né? Enfim, eu vou mostrar aqui o que o João Gomes falou lá nos seus stories. Eu falo assim pra um menino, nem a melhor voz, nem o melhor músico, mas tudo que Deus nos dá deve ter algum significado. Então, acho que é isso, velho. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, João Gomes falando de uma maneira bastante simples, bem rápido e objetiva, sobre essa questão da sua voz aí, porque desde quando ele começou a fazer sucesso, as pessoas vêm pegando no seu pé, assim, gente, são a minoria, tá? Porque a maioria gosta, assim, de João Gomes. E, velho, como eu falo aqui direto, pra você ganhar o público, não precisa você ter uma melhor voz, não precisa você ter uma boa aparência, o que importa mesmo é a sua simplicidade, e isso o João Gomes tem de sobra. Pois é, rapaziada, é outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês, envolvendo o Macinho Sensação, que sem sombra de dúvidas, hoje ele vem se tornando um dos maiores cantores do Piseiro nesse momento. Na minha concepção, hoje, hoje, tá, gente? Não o momento, hoje, no momento, Macinho Sensação, vivendo aí, se ele não ficar ali em primeiro ou em segundo lugar, dos melhores cantores do Piseiro, pelas músicas que ele tem no Spotify. Hoje o cantor tá com seis músicas no top 100, isso não é brincadeira, tem cantores aí que ralam a vida toda e não conseguem emplacar uma música. O cara tem seis, é bom demais. E entre as músicas estão a música Ameaça, juntamente com Paulo Pires e MC Dani, Revolta no Colchão com Zé Felipe, a música Rolê, entre ele e o Tassista do Acordeão, a música Viela e a música Parada Louca, que ele lançou recentemente com Mário Fernandes, que é uma das músicas aí que está viralizando nas redes sociais. E sem sombra de dúvidas aí, Macinho Sensação vem vivendo aí um dos melhores momentos de sua carreira. Mas, enfim, rapaziada, deixa aqui embaixo nos comentários o que é que vocês acham aí do artista Macinho Sensação, pois o seu comentário é muito importante. Vocês acham hoje qual artista que bate de frente aí com Macinho Sensação no sucesso, tá, gente? Assim, por quê? Tipo, hoje, praticamente, o número um do Piseiro, da Vaquejada, do forró de Vaquejada, como vocês queiram falar, algumas pessoas consideram João Gomes, outras pessoas acham que é Macinho Sensação. Assim, rapaziada, alguns tempos atrás, quem eram os números um aí era Zé Vaqueiro, Tassista do Acordeão, Biu do Piseiro. Hoje em dia o mercado já mudou e, assim, está mudando muito rápido, velho. Então, hoje não dá para você saber quem é o número um, quem é o número dois, quem é o número três. Mas acredito que João Gomes, Macinho Sensação, Aveni Vini aí também está estourado pra caramba, Mário Fernandes também está bem para a poxa no mercado. Tem muitos cantores bons aí no Piseiro, velho, realmente. E, assim, por ser uma brincadeira, hoje lá no meu Instagram, conversando com o público e tal, as pessoas, ah, eu não gosto desse forró de hoje e tal, velho. Mas eu acho que o forró nunca teve um momento tão bom como está nesse momento. Tem muitos cantores estourados, muito mesmo. Mas, enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muitíssimo obrigado por vocês assistirem até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Não se esqueça de assistir o videozinho que está aparecendo aqui. É nóis, rapaziada.